Salve pessoal do Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje vamos falar do Snowflake, uma tecnologia que é até que recente do projeto Thor e ele está ajudando muitas pessoas que estão censuradas na internet, países por exemplo inteiros. Como é o caso que está acontecendo lá no Irã, os protestos lá e tal que está acontecendo. Eu peguei até essa notícia aqui, uma notícia aleatória, mas está tendo muitos protestos lá e o governo acabou que está barrando a internet total lá do país. Está incomunicável o país. E o Thor fez tecnologia lá em 2019, 2020, algo do tipo. E por causa da Rússia, dos problemas que estavam dando com a Rússia, a guerra lá e tal. E eles fizeram isso justamente para ajudar o pessoal que estava sendo barrado na Rússia também. Então ele é um projeto relativamente muito simples. Ele pode ser rodado aí, esse proxy, que eu vou explicar todos os processos como funciona. Ele pode ser rodado no seu navegador, desde que você deixe aberto aqui. Ele vai ser rodado, esse proxy, no seu navegador. Eu ajudei nas últimas 24 horas, 14 pessoas censuradas, obviamente, a fazer conexão com o mundo. Então eu vou passar nesse vídeo como funciona o processo do Snowflake. Bom, vamos começar entendendo... Eu até fiz um rascunho aqui, mas eu vou fazer uma limpeza aqui e fazer de volta. Vamos começar entendendo como o projeto Tor, o Tor Browser, por exemplo, ele funciona. O Tor Browser, quando a gente abre o Tor Browser lá, botar ele em funcionamento, aqui a gente conecta, por exemplo, faz a conexão, ele pega um IP público, tá? Ele tem uma lista aí na internet, lá do projeto Tor, onde tem vários IPs públicos, tá? E o que os governos, os sites em geral fizeram? Eles pegaram essa lista, ao invés de não utilizar, eles começaram a usar POMOL para censura. Pegaram essa lista de IPs e fizeram o quê? Deram um bloco aí para quem está usando. É por isso que quando a gente acessa algum determinado site, às vezes não consegue se conectar, por quê? Está bloqueado aquele determinado IP. Cada IP desse aqui, tá? Que está presente nessa lista, que é bem gigante, são nós, tá? Nós de entrada, nós de saída, hospedados por pessoas aleatórias no mundo todo, tá? Então, normalmente, muitos dessa lista estão bloqueados. Então, o projeto Tor viu que estava sendo bastante bloqueado, né? Até, inclusive, em países censurados, eles criaram um projeto, tá? De pontes que chamam, se a gente vir aqui no Tor Browse e mostrar, ó, conexões, a gente consegue pedir uma bridge, tá? O que é uma bridge, galera? Uma bridge não vai estar com o IP numa lista disponível na internet, tá? São várias, é a mesma coisa, tem uma lista, né, de vários servidores, só que esses servidores agora, tá? Essa lista de IPs aí, de pontes, eles não estão públicos na internet, tá? Então, uma bridge, ela basicamente vai abrir conexão com o Tor, com o Entrenude, né, ou com o Entreguard, né, que é a primeira conexão, ó. Ele que vai abrir, ele vai fazer essa ponte pra acesso, tá? Mas também, mais uma vez, muitos governos aí que censuram, né, eles acabaram pegando e foram tendo ciência dessa lista de IPs aí, dessas pontes, tá? E começaram a bloquear também. É o caos que tá acontecendo com o Irã atualmente, tá? Eles estão totalmente bloqueados, nem ponte, nem as bridges do Tor tá dando conta, né? Depende do dia, claro, mas tem muitos dias que fica tudo travado e já era, tá? Então foi aí que, é aí que o projeto Snowflake, ele entra em execução. Vamos supor, galera, a gente tá com uma pessoa, tá lá do Irã, né, lá no Irã, e ela quer ter acesso à internet, né, internet fora aí do país, né, que não tá lá preso ou só determinados sites do governo, ou algo do tipo, determinados serviços, mas ele quer ter acesso, ele quer furar esse bloqueio, esse firewall aqui que tá barrando, né, os SPs lá que tão barrando, tá? Como que ele vai fazer esse processo? É aí que entra o Snowflake, tá? Vamos começar a falar sobre ele agora. Então o Snowflake, cara, nada mais é que é uma... uma ponte, tá usando WebRTC, que é padrão aí na comunicação com vídeos e áudios, tá? E áudio, né, que a gente usa na internet, é um padrão aí que é utilizado, né, todo mundo que utiliza, mas muitas pessoas utilizam. Então o que que vai acontecer, o que que a gente vai ter que fazer aqui, tá, pro Snowflake funcionar? Primeiramente, você vai ter que ter esse... essa extensão no seu navegador, tá? Que você vai tá abrindo essa ponte pra pessoa, né, é... não se preocupe, isso aqui é totalmente seguro, isso é só a ponte, não é você que vai se conectar a sites, eu recomendo até que sejam IPs dinâmicos, tá, não IP fixos, que a gente tem em servidor, que seja IP dinâmico, porque quanto mais pessoas estão usando essas pontes aqui, tá, esses... esses plugins, né, esse plugin aqui do Snowflake, que é IP dinâmico, melhor ainda, tá, porque o governo não tem como censurar ou barrar nada, tá, então vai acontecer o seguinte aqui, ó, a pessoa vai pegar o seu Tor Browser, né, e vai pedir o acesso ao Snowflake, ele vai tá com o Tor Browser aqui, então, a gente consegue inclusive até mostrar aqui pra você, select a build bridge, ó, a gente vai ter o Snowflake aqui, tá, então são feitos por voluntários como eu e você, né, então ele vai pegar e vai pedir uma requisição, né, deixa eu botar até uma cor aqui, um azulzinho, ele vai pedir uma requisição pro broker, quem é o broker, galera, é o negociante, tá, a gente pode chamar ele de negociante, ou negociador, né, é quem vai, é, trocar ideia ali com o, com o Snowflake, beleza, então essa pessoa vai lá, pede uma requisição pro broker, vou botar aqui em vermelho, ele vai pedir uma requisição pro broker, tá, o broker por outro lado, vai fazer conexão com o Snowflake, ele vai fazer o seguinte, ele vai chegar lá e vai falar assim, tem alguém disponível aí, tá, isso falando bem no português do Brasil, né, tem alguém disponível aí como ponte, tá, então, ah, tem eu, beleza, então vai, vai retornar uma requisição aqui pro broker, ó, dizendo, ah, tem eu que eu posso ser usado como ponte, por exemplo, esse eu que pode ser usado como ponte, tá, na requisição aqui, essa pessoa pode estar, por exemplo, na Argentina, ou em qualquer lugar do mundo que não seja internet censurada, né, Argentina, ou no Brasil, qualquer lugar do mundo, tá, então, ah, vamos supor que a pessoa tá na Argentina lá, então tem eu, eu posso ser usado como ponte, tá, então ele faz essa, ele faz essa requisição, fala, tem eu, né, pro broker aqui, pro negociante, o negociante vai pegar, mandar uma outra requisição, deixa eu botar em amarelo aqui, vou mandar uma outra requisição, lá, pro top browser, falando, ó, achei esse, esse proxy aqui, Snowflake, tá, acessível, você pode usar essa ponte pra fazer a comunicação, né, e aí é feito a, a negociação, né, e aí ele é feito o acesso, tá, ele é usado o SOX, né, então ele vai tá no top browser, ele vai tá usando o SOX, e vai ser feito o acesso aqui, vai furando esse bloqueio, tá, pro Snowflake, ó, via, web, RTC, tá, ele vai fazer esse acesso via web RTC, essa, esse, essa, essa, esse furo de bloqueio, né, do firewall lá que eles tem, então ele vai, ó, abrir essa parte de bloqueio, fazendo uma conexão via web RTC, pro Snowflake, pro Snowflake, o Snowflake aqui no caso, é você, né, e o Snowflake no caso que é você, ou eu, ele vai fazer, aí sim a conexão vai continuar, tá, como que continua essa requisição, Jeff? Ele vai fazer o normal do Thor, né, vai pegar ali entre o Entry Guard, ou Entry Nude, o Middle Nude, e o West Nude, tá, então ele vai fazer o normal que o Thor funciona, tem vídeos aqui no canal mostrando, tá, então vai passar por esses relays aqui, tá, o relay de entrada, do meio, de saída, e o relay de saída, ele vai fazer a conexão ali na internet, tá, então quem vai saber o IP aí no caso, é o Entry Guard aqui, né, faz a requisição ali pro Snowflake, mas de resto, ninguém mais consegue ver mais nada, tá, então pode ficar bem tranquilo que tá sossegado, então tem bastante, bastante pessoas, que estão usando esse plugin pra ajudar, tá, então, cara, toma consciência, né, às vezes as pessoas querem se comunicar com um parente, até mesmo dentro do país, ou fora, tá, tem pessoas que, estrangeiras lá, que, ah, quero me comunicar com um parente, com um filho, filha, alguma coisa assim, e você fazendo só isso, você baixando o plugin, deixando ele aberto, executando o browser, você pode ajudar essas pessoas, tá, então, ajude, né, simplesmente ajude o próximo, independente de religião, de raça, ajude o próximo, e eu vou mostrar, então, feito esse processo todo aqui, mostrando o funcionamento, tá, do jeito bem mastigado, e pra você entender, é, aqui tem o do, do projeto, snowflake, snowflake.torproject.org, você pode acessar, vai estar o link na descrição, e mostra do jeito mais detalhado, aí, do que eu fiz, tá, a gente pode vir aqui embaixo, ó, e ele vai ter os plugins, você pode ir via site, também, né, acessar o relay.love, ó, e se você deixar, esse site aberto, você não precisa baixar o plugin, mas se você deixar, esse site aberto, aqui ele tá sem cu, por causa do, eu tô no navegador LibreOff, mas se você acessar, o relay.love, que é do próprio projeto, tá, não se preocupe, que não é a parte, é do próprio projeto, se você acessar aqui, se não quiser baixar ali, o plugin, deixar aqui, ele vai estar assim, desativado, se você ativar ele aqui, você já vai estar ajudando, então, ou baixa o plugin, ou abre a página, e deixa aberto, tá, tem que deixar a página aberta, pra você ser um, uma, uma ponte ali, tá bom, é, pra fazer a instalação desse plugin, então a gente pode vir no site do projeto, ou nas extensões aqui, no caso, Firefox ou do Chrome, tá, você pode adicionar essa extensão aqui, ó, vamos ver se o LibreOff vai deixar, ó, adicionei a extensão, e ele vai estar desativado, tá, aqui no caso, o caso do LibreOff, eu acho que é o caso do LibreOff, né, mas ele vai estar desativado, tá, galera, aqui o caso do LibreOff, mas ele vai estar desativado assim, ó, aqui ele vai estar, só você ativar, né, e, cada vez que ficar verdinho, ele tá roxo aqui, né, cada vez que ele ficar verde, tá, verdinho, é que alguma pessoa usou você como, a ponte ali, tá bom, então você vai estar ajudando uma pessoa, ajudei 14 até agora, né, deixa eu ver aqui como mais tinha pra mostrar, ah, o acesso aqui, eu vou até mostrar, tá, select a Bidbr, aqui no Snowflake, assim que as pessoas vão, é, se comunicar, tá vendo, ó, aqui tá usando a bridge aleatória, de alguém, tá, então se eu acessar, por exemplo, o meu site, o meu site, ele tem um serviço, um service, um onion deer, né, se eu acessar o meu site aqui, eu tô usando alguém aqui, tá, um, alguém que tá com o plugin aberto e tal, deixa eu esperar aqui, vai aparecer aqui que eu tô acessando, a one via via ebola, eu vou estar ajudando alguém, né, nesse caso, eu tô me conectando, né, na ponte de alguém, pensou se é eu lá, cara, não usa aqui pra, se você não precisa, né, mas, ó, tem meu serviço onion lá, então vou estar, enfim, a gente fez a comunicação lá, tá, deixa eu fechar aqui, enfim, mais uma vez, pessoal, não precisa ter medo, né, se é só uma ponte, não, o máximo que pode acontecer, eles bloquear, esses países censurados aí, que são censurados, eles podem bloquear, é, o seu IP que é dinâmico, não tem problema, que, você reseta o modem aí, desliga o modem, liga de volta, ele já troca aí o IP, então é dinâmico, não tem problema nenhum, até melhor assim, é, deixar o plugin aberto ali, tá, ou a página, e você, você tá ajudando alguém, tá, você pode colar o código, inclusive, pra, pra dar uma força, né, tem um código que você pode colar no site, tá, então ajude, né, porque a mãe, é aquela história, hoje você tá ajudando, mas a gente pode ser que, a gente precisa de ajuda também, né, a gente pode sofrer algo do tipo, tá, a gente já vem sofrendo aí com o Telegram, por exemplo, ou o WhatsApp, o WhatsApp eu nem uso, danado, mas tem muitas pessoas que usam pra se comunicar, então, é, aquela história, né, liberdade acima de tudo, e, dessa forma você tá ajudando alguém, tá bom? Queria passar isso, é um vídeo bem simples, bem direto, tá, queria falar sobre essa nova, tecnologia aí, do, nova velha tecnologia do Thor, bem legal por sinal, e, enfim, espero que a gente consiga ajudar bastante pessoas, um abração aí todo mundo, inscreva no canal, dá aquela força, compartilha esse vídeo, e até o próximo vídeo. um abraço, né, fã, ó, ó, A CIDADE NO BRASIL